Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero ensinar vocês a mexerem no SketchUp Online. Então, como proposta de exercício, a gente tem aqui uma kitnet com 25 metros quadrados e eu vou elaborar ela no SketchUp Online. Lembrando que até 2017 a Trimble disponibilizava gratuitamente o SketchUp Make, só que aí ela descontinuou e agora você só usa o SketchUp Pro instalado na máquina. Se não, se você quiser usar a versão gratuita, tem que ser a versão online. Ainda tem a versão Make 2017, dá para baixar, mas esse aqui eu vou fazer na online para vocês se familiarizarem. Então, você vai vir aqui, vai digitar aqui SketchUp Online, aí você vai clicar aqui SketchUp for Web, está vendo? Vai vir aqui e aí você vai clicar aqui, começar a modelar, começar a modelar. E aí você vai entrar com a sua conta, tá? Você pode entrar com a sua conta do Google ou criar um e-mail, tá? Eu tenho a minha conta do Google aqui. Já fica mais fácil, tá? Então, ó, ele está carregando. Aí, aqui, eu vou instalar e vou mostrar para vocês o funcionamento, tá? Ó, está carregando. Ó, você vai ter que clicar aqui para concordar com os termos. Vamos OK. E aí, ó, Start Modeling, está vendo? Ó, clica aqui no Start Modeling, tá? Então, aqui, ó, como é que funciona o SketchUp, ó? Aqui do lado, você tem as ferramentas de criação. E aqui do lado, as ferramentas de configurações. Então, a primeira coisa, você vai vir aqui, ó, no SketchUp e como é que funciona, ó. Rodinha para frente do mouse, aproxima. Rodinha para trás, afasta, tá? Ó, se você clicar e segurar com a rodinha, você gira, tá? Então, você vai ter os três eixos aqui, né? O eixo X, que é o vermelho. O eixo Y, que é o verde. E o eixo azul, que é o Z, né? Que é a profundidade. Então, a primeira coisa, você tem que configurar o... salvar o arquivo, né? Então, você vai clicar aqui, ó, sem nome, tá? Vou clicar aqui no sem nome. Vai clicar aqui no SketchUp. E aqui, ó, você vai entrar com o nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, KitNet2, que eu já tenho ela pronta aqui, tá? E vai salvar. A vantagem é que você salva ela na nuvem, né? Você não precisa de pendrive, nada disso. A desvantagem é que muitos recursos são limitados. Você não consegue fazer, por exemplo, importar arquivo DWG, exportar DWG, importar imagem, né? Tem algumas limitações, tá? Então, beleza. Eu tenho aqui... Agora, vamos configurar as medidas, tá? Você vai vir aqui, ó, informações do modelo, ok? E aqui, ó, formato, você vai colocar o quê? 0.0, tá? Ó, 0.0. Aí, você pode escolher milímetros, centímetros ou metros. Eu vou desenhar em centímetros, tá? Então, aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, centímetros. E aqui, eu vou colocar a precisão. Duas casas depois da vírgula, tá? Clica aqui na setinha pra voltar. Beleza. Agora, ó, a gente vai começar a trabalhar, fazer um retângulo, tá? A ferramenta do retângulo tá aqui, ó. Ó, retângulo. A primeira aqui. E aí, você vai clicar aqui do lado, ó. E vai abrir. Tá vendo aqui embaixo, ó, que mostra as dimensões? Então, aqui, você vai digitar as dimensões do seu retângulo. No caso aqui, é 500 por 500, né? Então, eu vou digitar aqui, ó, 500 por 500, que é 5 metros. E dou um Enter. Olha só. Ele fez o retângulo. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as paredes, tá? Então, eu vou pegar a ferramenta de offset, que seria do AutoCAD. Eu vou vir aqui, ó. Cadê, cadê? Vamos achar aqui. Aqui, ó. Você vai clicar aqui nessa setinha. Aí, tem essa ferramenta chamada equidistância, tá? É o offset. Você vai clicar aqui, ó, dentro do retângulo. E aí, ó. Você joga pra dentro ou pra fora. No caso, é pra dentro, né? 10 centímetros, que é a espessura da parede. Ó. Digita 10, tá? Ó. Tá vendo o que ele fez aqui, ó. Tá? Agora, o próximo passo. Por que eu vou apagar essa manhãzinha aqui? Eu vou selecionar e deletar. O próximo passo é criar as paredes, tá? Pra criar as paredes, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com a ferramenta de régua, com a trena, tá? Que ela faz linha auxiliares. É a fita métrica. Então, eu vou clicar aqui na fita métrica, tá? Aqui, ó. Ó. E aí, ó. Eu vou clicar nessa linha aqui e vou fazer essa parede aqui, ó. Ó. Do 1,20, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó. Olha só. Quando eu clico, tá vendo que ele faz uma linha auxiliar, ó? Ó. O verde é o eixo... O eixo do Y, né? Ó. Tá vendo? Aí, eu vou digitar 120, né? Ó. 120. Aí, eu clico aqui na face interna, ó. Verifico. Tem que tomar cuidado pra setinha sempre tá na cor do eixo, né? E aí, aqui eu digito 200, né? Aí, eu clico aqui, ó. E faço 10. Né? 10. E aqui pra baixo, 10 também. Certo? Beleza, ó. Já consigo desenhar a parede. Aí, eu pego a ferramenta lápis. E aí, eu desenho, ó. Em cima da... Da trena. Tá vendo aqui, ó? Faço daqui até aqui. Daqui até aqui. Ó. Esse pedacinho aqui, ó. É esse... Esse pedacinho aqui, que tem 30. Então, eu clico daqui, ó. Ó o eixo vermelho. Eu digito 30. Tá? Desço aqui e fecho. Tá? Agora, olha que legal. Pra cortar as arestas, ó. Eu seleciono aqui a trena, ó. Deleto. Tá vendo? Ó. Vou deletando. Aí, aqui, ó. Eu vou deletar as rebarbas. Não tem trinho no SketchUp. É só você selecionar que ele já corta automaticamente, ó. Aqui, aqui e aqui. Certo? Ó. Já fiz as paredes. Agora, o próximo passo. O próximo passo é fazer o quê? Levantar as paredes, tá? Só que, antes de levantar as paredes, eu vou fazer o piso. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a ferramenta de empurrar e puxar, né? Que é essa daqui, ó. Que é o extrude. Aí, ó. Olha só. Eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo, ó. E vou jogar quanto? Eu vou jogar 10, tá? Que é o piso. 10. E aqui, ó. Eu vou jogar 7, né? Porque o piso do banheiro é geralmente um pouquinho mais baixo que das áreas comuns. Então, eu vou pôr 7, tá? 7. Opa. 7. Aí, eu vou pegar as paredes que estão aqui. E vou alinhar com o piso. Ok? Ainda não alinhou, né? Ó. Você clica aqui. E aí, eu clico aqui na ponta. Certo? Agora, o que que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar a parede e vou fazer o quê? Eu vou criar ao pé direito a altura da minha casa. Então, eu vou adotar 300, que é o quê? 3 metros, tá? Ó. 300 e dou Enter. Olha só que legal. Tá vendo? Já criei a face, tá? Agora, vamos reparar numa coisa. O SketchUp, ele trabalha com objetos poucos, tá? Se você dar um espaço, ele volta na setinha de seleção. Na setinha preta. Se eu selecionar essa parede aqui e deletar, ó. O que acontece? Olha como funciona o entendimento do SketchUp. São faces poucas, tá? Não é sólida. É como se fosse uma caixa de papelão, tá? Então, você tem que tomar cuidado com o quê? Pra você mover, você tem que selecionar tudo, tá? Então, aqui vai uma dica, ó. Se você der um clique, você vai selecionar a face. Certo? A área. Se você der dois cliques, você vai selecionar a face e as linhas, né? Que a gente chama de arestas, né? E as arestas da face. Se você der um triplo clique, ele vai selecionar o volume, entendeu? Então, um clique pra uma dimensão, dois cliques pras duas dimensões e três cliques pra três dimensões, que é o volume, tá? Então, agora vamos aprender um novo recurso, que é o chamado recurso de criar um grupo, tá? Então, você vai selecionar tudo aqui, clica três vezes, vai clicar com o botão direito, ó, e vai criar o grupo, tá vendo? Criar grupo. O que ele fez? É como se ele cresça um bloco, tá? Aí fica fácil pra você movimentar. Então, aqui eu posso pegar a ferramenta de mover, ó, e fica fácil de mover, tá? Então, tudo bem. Eu vou desfazer o bloco, que eu venho, você seleciona, vem aqui, ó. Desde associar, seria o explode no CAD, tá? Agora, eu vou fazer os vãos, tá? Como é que funcionam os vãos? Olha só. Eu vou fazer a primeira porta aqui do... Da sala aqui, ó. Essa porta aqui, que tá aqui, ó. A distância da porta até a parede é chamada de boneca. Então, a boneca tem dez. Eu vou pegar a trena, ó. Vou orientar no eixo, ó, o eixo verde, tá vendo? Tem que tomar cuidado pra aparecer a setinha. Vou direitar dez. Aí, eu vou clicar de novo nessa linha auxiliar, ó, eixo verde, e vou digitar oitenta. Que é a largura da parede. Aí, eu clico aqui, ó, ó, eixo azul, tá vendo? Que é o eixo Z, e digito duzentos e dez, que é a altura da porta, certo? Ó, aí eu vou pegar a ferramenta retângulo e vou clicar daqui, ó, na intersecção das linhas auxiliares até aqui, ó, tá? Aí, olha que legal. Eu vou pegar aqui a ferramenta de empurrar e puxar. Vou clicar nesse retângulo, ó, tá vendo que ele já fez o recorte? Aí, eu jogo pra fora, tá vendo? Aí, o que que eu faço, ó? Eu digito a espessura da parede, no caso, dez. Olha o que ele fez. Ele fez o vão, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou deletar essas linhas auxiliares e eu vou fazer agora no banheiro, tá? Então, no banheiro tá aqui, ó, né? Mesma coisa. Eu pego a trena, clico aqui na linha, verifico se tá aparecendo a setinha do eixo, o verde, digito dez, clico nessa linha aqui que eu fiz e digito sessenta, né? Que é a largura da porta. Vou clicar aqui na base, vou levantar, ó, presta atenção na setinha azul, digito duzentos e dez. Beleza. Ó, o que que eu faço agora? Pego o retângulo, clico aqui na intersecção e abro até a base aqui. Aí eu pego a ferramenta empurrar e puxar, clico aqui e digito, direciono pra dentro, né? E digito dez. Olha só, ele fez o recorte. Vou apagar aqui as linhas auxiliares. Agora, vamos fazer a janela, né? Então, eu tenho uma janela aqui no banheiro de cento e vinte centímetros, né? Ela tá no meio, tá? Então, pra fazer a janela no meio, eu vou adotar que ela tem cento e vinte de comprimento e sessenta de... Desculpa, ela tem sessenta por sessenta, tá? E ela tem um peitor de um metro e meio. Então, ó, eu vou pegar aqui a trena e vou criar uma linha aqui, ó, até o meio. Pra achar o meio, ó, tem um pontinho azul, que é chamado de ponto mediano, tá vendo? Aí eu ponho a trena até o pontinho azul aqui da parede. Aí eu vou clicar aqui, ó, e vou jogar metade pra cada lado, né? Ó, vou jogar trinta pra cá e trinta pra cá. Aí eu vou pegar aqui na base, vou levantar, ó, o eixo Z e vou digitar cento e cinquenta. Aí aqui é a base da janela e vou jogar sessenta pra cima. Ó, beleza. Pego o retângulo, clico aqui, abro. Pego, empurrar e puxar. Clico aqui no retângulo, jogo pra fora e digito 10, que é a espessura da parede. Prontinho. Ele fez a janela. Agora eu vou apagar essas trenas. Cuidado pra não apagar a parede. E o próximo passo é fazer essa janela. Essa janela, ela tem noventa e seis e ela também tá no meio. Essa janela do quarto é a mesma da sala, tá? Tanto o espaçamento da parede como da janela é noventa e seis. Se você somar aqui, ó, se você multiplicar noventa e seis vezes cinco, vai dar quatrocentos e oitenta, tá? Então aqui é a mesma coisa. Vou pegar a trena. Vou clicar aqui. Vou jogar no meio. Aí eu vou pegar aqui de novo com a trena. Vou pegar aqui a linha auxiliar que eu fiz. Ó, jogo pra esquerda. Noventa e seis. Tá quarenta e oito, né? Metade pra cada lado. Quarenta e oito pra cá. Quarenta e oito pra cá. Aí eu vou adotar um metro de peitorio. Opa. Ó, cuidado que tem que aparecer o eixo Z. Cem, né? Na verdade, cem. Que é um metro. E a partir daqui, cento e dez. Tá? Ó. Aí eu pego o retângulo. Abro até aqui. E pego empurrar, puxar. Clico aqui no retângulo e jogo pra fora dez. Tá? Posso apagar suas treinas. Não vou usar mais. Beleza. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Então, eu vou mudar a posição, tá? Clico e seguro. Né? E aí, ó. Eu vou jogar o quê? Noventa e seis pra cada lado. Então, ó. Vou fazer esse pedaço aqui, ó. Então, pega a treina. Clico aqui, ó. Noventa e seis. Vou embora. Noventa e seis. Noventa e seis. E noventa e seis. Aí eu vou pegar aqui, ó. Um metro, né? Cem. E cento e dez, que é a altura da janela. Cento e dez, né? Aí aqui, ó. Por que eu escolhi cento e dez? Por que? Cem mais cento e dez é duzentos e dez, né? Que é a altura da janela. Da porta. Então, ó. Eu vou pegar aqui. A ferramenta de retângulo. Aqui eu tenho uma janela. Aqui eu tenho outra janela. Aí eu pego a ferramenta de empurrar e puxar, ó. Jogo pra fora dez. Clico aqui e jogo pra fora dez. Seleciono aqui e apago as treinas. Prontinho, ó. Já criei. Os vãos e as paredes, tá? Vamos ver mais algumas ferramentas. Ó. Salvo aqui, tá? Clica em salvar. Vamos ver algumas ferramentas que tem aqui do lado. Do lado esquerdo. Direito, desculpa. Aqui, ó. Como eu falei. Informações do modelo. Você configura as unidades, tá? Exibição. Tá vendo? Exibição. Aqui em exibição. Você pode pegar um objeto. Se você tiver um objeto oculto, você pode mostrar. Se você não quiser mostrar os eixos, ó. Tá vendo, ó. Você pode desabilitar. As guias, ó. Que são o que? Que são as treinas, né? Eu vou criar uma treina aqui, ó. Tá vendo? Ela some, tá? Mas eu gosto de deixar tudo mostrando, tá? Uma coisa interessante, ó. Aqui, ó. Na claquete, em exibições, tá vendo? Aqui, ó. Você pode escolher as posições da casa, ó. Então, eu tenho aqui, ó. Você vai clicando, ó. Você vai clicando, ó. A frente da casa, ó. O isométrico, ó. De cima, ó. A visão de topo, lateral. Tá vendo? Ó. Você tem perspectiva de dois pontos, né? Aí você pode mudar aqui, ó. O ângulo, o campo de visão. E o que eu acho mais legal são as perspectivas, né? Então, aqui, ó. A perspectiva, você pode ter a perspectiva. Ou seja, quando você tem noção de profundidade, por exemplo, ó. Dessa janela, eu consigo ver a parede aqui dentro. Ou eu posso ter a projeção paralela. Ou seja, ó. Tá vendo a projeção paralela? A projeção paralela é como se fosse um desenho ortogonal, né? Como se eu fizesse desenhasse uma perspectiva isométrica. Você não tem noção de profundidade, ó. A visão de topo, ó. Tá vendo? Se eu mudar aqui, ó. Ó. Eu consigo ver levemente as paredes, tá vendo? Agora, na projeção paralela, não. Porque é tudo ortogonal, tá? Eu gosto de trabalhar com a perspectiva. Tá? Vamos deletar aqui. Beleza. Agora, o próximo passo. Vamos trabalhar um pouco com as texturas, né? Então, pra trabalhar com as texturas. Pra gente trabalhar com as... Aqui, eu tirei campo de visão. Aqui, ó. Vamos trabalhar aqui, ó. Então, vamos trabalhar com as texturas. As texturas, elas estão aqui, ó. No balde de tinta. Tá vendo, ó. Ó. Você vai clicar aqui, ó. Você vai ter as texturas, tá? Se você clicar aqui na lupinha, ó. Você vai ter as divisões, ok? Ó. Clica carregando. Ó. Demora um pouquinho, tá? Ó. Então, você tem estampa 3D, asfalto, tijolo, revestimento, cores, metal, tá vendo? Água. Então, por exemplo, ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, cores, tá? Aqui, eu vou pintar minha casa dentro com esse amarelinho aqui, ó. Tá? Ó. Esse bege. Então, eu clico na cor e aí vai aparecer o bordinho de tinta. É só eu clicar na face que eu quero, tá vendo? Ó. Ele já vai pintando pra mim, ó. Tá vendo? Tem que tomar cuidado com... Pra quê? Pra você pintar também a parte de cima, tá vendo? Esses lados aqui, ó. Ó. Tem que pintar tudo. Inclusive, dentro... Aqui, ó. Dentro... Dos batentes, né? Aqui, ó. Tá vendo? Tem que tomar cuidado com isso aqui. Ó. Você tem que girar aqui, ó. Já vai pintando, né? Por quê? Porque na hora que você fizer as animações, fica feio, né? Não aparece tudo pintado. Daí dá a impressão que teria desleixo, né? Então, pra ficar bonitinho, você pinta tudo, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui. Se caso você se perca, você pode fazer o seguinte, ó. Ah, me perdi. Você vem aqui, ó. Nessa ferramenta de orbitar. E clica aqui nessa opção aqui, ó. Modo centralizado. Ó, ele estende o desenho, tá? Ele sempre ali. Então, eu vou clicar aqui no balde de tinta. E eu vou continuar aqui a minha... A minha tarefa, né? Aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 Agora em cima, né? Aqui já foi. É normal, às vezes, ele entrar nas paredes, tá? Agora a minha parte tá faltando aqui. Não, tá vendo? Já, às vezes, não é tão fácil. Mas... Chega uma hora que a gente consegue. Aqui. Aí aqui, se eu digitar aqui, ó. Eu posso pegar a mãozinha também, né? Pra eu andar aqui, ó. A panorâmica, tá vendo? Ó. Aí eu pego um balde de tinta e pinto aqui. Certo? Vou clicar aqui de novo pra estender. E aí eu vou pintar agora do lado de fora, tá? Do lado de fora eu vou pintar com outra cor. Eu vou pintar com... Uma cor um pouco mais escura, tá? Então, aqui, ó. Certo? Uma cor mais escura. E o banheiro... Eu vou pintar com... Um... 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 Um azulejo, tá? Aqui, ó. Tijolo e revestimentos. Eu vou pegar esse aqui, ó. Tá? Eu vou pintar o banheiro. Cuidado também pra... Preencher, né? Os vãos. E agora tá faltando aqui em cima. Aqui. Pega aqui a reguinha da mão. Ó. E aqui eu, de novo, pego aqui o balde de tinta. E clico aqui. Prontinho. Agora, vamos... Vamos pegar os pisos, né? Então, os pisos, ó. Eles estão aqui, ó. Paisagismo, pedra, azulejos, tá? Então, no... Aqui no banheiro, eu vou usar esse azulejo. Esse aqui, ó. É só clicar uma vez, ó. E aí, ó. Certinho. Agora, no... Na sala, no quarto. Eu vou usar... Esse aqui, ó. Olha lá, ó. Deixa um pouquinho mais claro. Esse. Ó. Prontinho. Ó. Ficou faltando aqui, tá vendo? Ah, eu esqueci a cor. Não tem problema. Você pega o conta-gotas, ó. Clica na cor que você quer. E ele já copia. Tá vendo? Ó. Beleza, ó. Agora eu tenho já as... A minha casa, né? Aqui embaixo, ó. Pra não ficar feio. O que você pode fazer? Você pode fazer um retângulo aqui embaixo. Pra ficar mais bonitinho, ó. Você clica daqui... Até aqui, ó. Faz um retângulo, tá? E pinta... Na mesma cor. Né? Aqui, ó. Pinta da mesma cor. Pra ficar mais bonito, né? Ó. Tá? Beleza. Agora, olha só. Eu tô aqui com o meu... Ah! Tem uma limitação. Quando... Essas... Essas texturas... Elas são padrões. Você não consegue... É... Como é que se diz? Importar. Ó. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Tá bloqueado. Só na versão paga, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui o vídeo. Vou pausar. Parar por aqui. Na próxima aula, a gente faz... As inserções... Dos móveis. Tá? Então, clica aqui em salvar. Ó. Uma coisa interessante. Você pode vir aqui, ó. E fazer a opção de baixar. Tá vendo, ó. Baixar. Ou exportar. Você pode exportar... Com o PNG. Ou STL. STL é arquivo para impressão 3D. Tá? Ó. Se eu clico aqui em baixar, ó. Você escolhe a versão, tá? Eu sempre escolho a versão mais antiga. E dou um OK. Aí aqui, ó. Ele vai baixar. Tá vendo? Aí... Você pode abrir no programa. Eu tenho aqui o SketchUp. 2019. Executar. Vou mostrar o programa para vocês, ó. Vou escolher metros. Né? Open file. Aí eu venho aqui em downloads, ó. Ele vai abrir para mim. Ó. Tá vendo? Mesma coisa. É claro que o programa, ele tem bem mais recursos, tá? Ó. Você consegue. Ou também, se você quiser, se você estiver fazendo uma apresentação, você pode, então, por exemplo, ó. Coloca aqui na claquete, né? Escolhe a posição. E aí você exporta a imagem. Você pode exportar o PNG, que é a imagem. Tá vendo? Ó. Você pode escolher aqui, ó. A imagem que você quer, ó. E exportar com o PNG. Exporta. Ó. Continuar. Ó. Kitnet 2. Tá vendo? Ah. Quero de frente. Vai lá e exporta de novo. Ó. Vem aqui de novo, ó. Abrir. Exportar PNG. Tá vendo? Exportar PNG. Ó. E aí você vai tendo as... As suas imagens, ó. Tá? Você vai trabalhando com as suas imagens. Tá? Para imprimir. Para imprimir, ó. É bem simples também, ó. Você pode fazer um PDF. Tá? Então, olha só. Você vem aqui, ó. Escolhe a posição que você quer. Ó. Eu quero assim. Tá? Ó. Eu quero assim. Aí você vem aqui, ó. Print. Ó. Aí você escolhe o tamanho do papel. Tá vendo? Então, no caso aqui, um a quatro é o mesmo. Ah. Eu quero Portrait. Portrait, ó. Ó. Aí você escolhe o formato. Né? E aqui, ó. Ó. Print to Scale. Aí ele tá falando que para imprimir na escala, você precisa ter... Fazer um upgrade para a versão paga, né? Então, não adianta. Tá? Ó. Então, vamos voltar lá. Vem aqui. Print. Ó. Escolhe a opção que você quer. Aqui é o White. Se você quiser deixar preto e branco. Tá vendo? É bem limitado, né? Você não consegue colocar borda. Não consegue colocar carimbo. É bem limitado, tá? Dá um print. Ó. Continuar. Ó. Preparando impressão. Ó. Kitnet 2D. Aí, ó. Olha só. Ele faz. Só que aqui não tem escala, tá? Aqui é no olho mesmo, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente continua sobre como colocar as... As... Os móveis e as esquadrines, tá? Então, é isso.